DJ do baile que sarra piroca tu joga pra trás costa em costa O DJ do baile que sarra piroca Lá 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 A1 Lá 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 A1 Lá 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 A1 Tu joga pra trás Tu joga pra trás costa em costa DJ do baile que sarra piroca Tu joga pra trás costa em costa DJ do baile que sarra piroca Tu joga pra trás costa em costa Tu joga pra trás costa em costa O DJ do baile que sarra piroca Lá 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 A1 Lá 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 A1 Lá 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 A1 DJ do baile que sarra piroca Tu joga pra trás Tu joga pra trás costa em costa O DJ do baile que sarra piroca Tu joga pra trás costa em costa O DJ do baile que sarra piroca Tu joga pra trás costa em costa Tu joga pra trás costa em costa O DJ do baile que sarra piroca Tu joga pra trás costa em costa Tu joga pra trás costa em costa O DJ do baile que sarra piroca Lá 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 A1 Lá 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 A1 Lá 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 A1 A1 DJ do baile que sarra piroca Tu joga pra trás costa em costa O DJ do baile que sarra piroca Lá 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 A1 Lá 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 A1 Lá 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 A1